E aí meus queridos e minhas queridas, minha amada galera do All Blue, vamos lá falar de Borutinho, capítulo 54, Matheus Mendonça falando aqui pra vocês, sejam bem-vindos os novos inscritos, e vamos lá falar de Borutinho, que teve um capítulo emocionante ali no final, por conta do Boruto e do Kawaki, mas também terminou com pesar, porque finalmente a morte do Naruto vai ser consumada, então prepara o choro a partir do capítulo 55, acredito que já deve ter fãs de Naruto e Boruto chorando já no 54, ou já nos capítulos anteriores, quando o Kurama comunica que o Naruto vai morrer através do modo Baryon, né, então tá rolando toda essa preparação já há alguns meses. E olha só, me segue nas redes sociais, é Matheus Joy Boy na roxinha, no Twitter, no Instagram, e aqui no YouTube também eu tô com outro canal pra falar sobre séries, filmes, jogos e outras leituras que não sejam apenas mangás e animes. Já tem vídeo lá de WandaVision e também de Mortal Kombat, todo sábado eu vou estar trazendo os vídeos de WandaVision pra vocês, e o objetivo é a gente tá cobrindo filmes e séries que vão chegando aí nas plataformas de streaming e no cinema, porém no cinema eu só vou vacinado que isso fique claro aqui. E galera, dá like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal, que é muito importante pro meu trabalho, certo? E se além disso tu clicar no sininho, tu vai recebendo as próximas notificações aqui do AllBlue. E lembrando pra vocês sempre verificarem o sininho, porque às vezes o YouTube desativa o sininho. Então toda vez que tu vem aqui no AllBlue, verifica, deixa o sininho ativado pra vocês receberem as notificações. E vamos lá falar sobre os principais highlights, os principais acontecimentos desse capítulo. O capítulo 54 de Boruto começa cheio de tensão por conta da volta do Momoshi, que já tratou de cegar o Sasuke bem no Rinnegan. Quero saber muito a opinião de vocês sobre isso, vão detonando aí nos comentários, tá bom? Eu amo escutar o fandom de Naruto e Boruto, fandom de qualquer obra, isso ajuda muito a gente construir novos raciocínios pros próximos vídeos. E caramba, eu tô achando que acabou o Rinnegan pro Sasuke. Pra sempre, pra sempre é muito forte, tipo, mas até o final de Boruto, realmente, pra sempre, Sasuke não vai poder mais usar esse Jutsu do espaço e se teletransportar. O Momoshiki vem com uma informação bem importante, que a gente já tava entendendo no capítulo passado, Mas agora, né, fato consumado que o Ishiki morreu, acabou, já era. Os Utsutsuki, representados pelo Momoshiki, continuam sendo os grandes vilões de Boruto, mas o Ishiki acabou, velho. Eu quero ver como é que a história de Boruto vai se transformar. A gente tá aí por volta do volume 15 de Boruto, e o Masashi Kishimoto, a dupla criativa também, que cuida do mangá de Boruto, Prometeu que Boruto teria por volta de 30 volumes. Então, caramba, tem muita coisa pra acontecer ainda. O Momoshiki também revela que, por mais que o Ishiki tenha morrido, os dados Utsutsuki, que estavam sendo copiados pro corpo do Kawaki, não foram destruídos. Então, o Kawaki ainda tem 80% de dados do Ishiki Utsutsuki no seu corpo. Então, qual é o objetivo do Momoshiki com isso? Alimentar a besta de 10 caldas com o Kawaki. Por mais que o Kawaki não seja um Utsutsuki que tomou aquele corpo através do karma, ele tem 80% aí ativados no seu corpo. Então, assim, o Momoshiki sabe, o fruto vai ser fraco, mas é o que tem pra hoje. E quando eu falo que o fruto vai ser fraco, é bom a gente lembrar de toda aquela receitinha de bolo do Utsutsuki, que alimentando a besta de 10 caldas, os Utsutsuki fariam florescer a árvore divina que vai dar o fruto de chakra. E esse fruto de chakra, ele se alimenta do planeta inteiro. E aí o Momoshiki é que se alimentaria desse fruto de chakra. E depois de consumir toda a vida no planeta Terra, o Momoshiki iria pra um outro planeta. É esse caráter parasitário que existe no Utsutsuki. Então, esse é o plano. É muito louco. O Ishiki morreu, mas o Momoshiki ainda pode concretizar esse plano alimentando a besta com o Kawaki. E ele tirou o Hinengan do Sasuke e tá todo mundo fraco. É aí que Sasuke intervém. Momoshiki tava brigando com o Kawaki. É importante a gente ressaltar que é o Momoshiki no corpo do Boruto. E por ressaltar isso, eu tô querendo dizer que Momoshiki no corpo de Boruto ainda não é Momoshiki no auge. Por isso que o Kawaki vai aguentando umas bifas ali do Momoshiki. Ainda assim, o Sasuke decide intervir. E ele manda um golpe de katana que é bloqueado por uma kunai do Boruto, né? Momoshiki usando todos os artifícios que o Boruto poderia usar. E aí o Sasuke decide mandar, tipo, é um Shidori ali, né galera? Tipo, o Sasuke não diz Shidori, mas é um jutsu elétrico. Ele faz uma descarga de energia elétrica pra cima do Momoshiki que não suga a energia com o Karma. Se o Momoshiki tá se aproveitando de todos os artifícios do corpo de Boruto, por que é que ele não sugou aquela energia com o Karma? Ele se afasta. E aí o Sasuke, ninja bastante experiente que é, ele já entende os Paranauê do Momoshiki. Se o Momoshiki suga chakra através do Karma, aquele chakra vai pro corpo de Boruto e aí Boruto acorda. O Momoshiki só tá no controle do corpo porque o Boruto gastou muito chakra nessa batalha. Foi a mesma coisa lá com o Boruto, aquele gordão, né não? O Boruto fica tão cansado, usa tanto chakra que ele desmaia e o Momoshiki toma conta do corpo. Quando o Boruto consegue reaver um tanto de chakra, ele toma o controle. Se o Boruto tomar o controle agora, vitória total da Vilha da Folha do mundo. Nesse momento, os grupos estão separados. Sasuke tá falando toda essa história do chakra, do Momoshiki não querer usar o Karma pra absorver chakra. O Sasuke tá falando tudo isso pro Kawaki, enquanto o Momoshiki no corpo do Boruto tá à spray, tá ali do outro lado. E aí o que é que o Momoshiki decide fazer? Ele manda aquele Rasengan invisível, o Rasengan de assinatura do Boruto que faz uma finta pra cima do Sasuke. Tipo, seria um golpe tranquilão se não fosse em pontos vitais. É justamente o Momoshiki que atinge o Sasuke nos pontos vitais. É bem na caixa dos peitos. O Sasuke cai e aí vem o Boruto pra cima do Kawaki. No caso, é o Momoshiki, né? O Loco tá chamando o Boruto. Mas o Momoshiki, ele vai querer levar o Kawaki pra besta de Descaudas. E agora, e agora... É aí que o Kawaki, lembrando da amizade em construção dele com o Boruto, o Kawaki decide se matar, velho. Ele vai botando fogo nele mesmo. Que momento... Que ninja é o Kawaki. Ele não tava ali na escolinha de Konoha, passando por exame Chunin, nem nada do tipo. Mas o cara, ele tem um espírito ninja pela convivência com o Boruto, com o Team 7, com o Naruto, o Hokage da Vila da Folha. Só que o Momoshiki não pode permitir que o Kawaki morra. Senão, ele não vai poder alimentar a besta de Descaudas. E aí, a árvore divina não vai poder florescer. E, consequentemente, não haverá fruto de chakra, etc, etc. E aí, o Momoshiki decide sugar um pouquinho de chakra, o bastante, pra que o Kawaki não consiga mais se queimar. Só que aí, ele suga um tanto que faz o Boruto despertar. Só que o Boruto desperta ao mesmo tempo que o Momoshiki ainda tá com uma espécie de controle. É meio que o Yujitador e o Sukuna no Jujutsu Kaisen. Tem vez que é só o Sukuna no corpo. A maioria das vezes, grande parte do tempo, é só o Yujit. Mas, às vezes, no capítulo 1, por exemplo, o Yujit tá dividindo o momento ali com o Sukuna. E aí, o Boruto voltou. Beleza. Já cria um alívio. E ele tá acordando e pra despertar. De vez, ele quebra aquele chifre do Momoshiki e domina o corpo de vez. O Momoshiki é colocado pra dormir. Porém, a gente sabe que tanto o Boruto quanto o Kawaki estão aí com muitos dados dos Utsutsuki copiados nos seus corpos. E aí, o Kawaki, ele tá sem karma porque o Ishiki morreu. Mas e o Boruto? A problemática do Ishiki e Kawaki foi resolvida. Mas a problemática do Momoshiki e Boruto ainda não foi. E, galera, no final desse capítulo, quando a gente vê que o Boruto volta e ele cai desmaiando ali, né? Não desmaiando, mas quase. Ele cai sem forças do lado do Kawaki. Os dois ficam se olhando e tal. Um é o irmãozão do outro. Me lembrou muito o final de Naruto vs Sasuke no finalzinho do mangá de Naruto. A gente sabe, é uma opinião geral, quase que unânime, que aqueles momentos finais da guerra de Naruto estragou muito o desempenho final do mangá. Mas, na minha opinião, Naruto fecha com chave de ouro por conta do Naruto vs Sasuke. Aquela batalha toda e o final dela, o Sasuke finalmente dando o braço a torcer. Realmente deu o braço, né? Que ele e o Naruto perdem o braço. E o Sasuke chorando, virando a cabeça pro outro lado. Galera, que momento. Chegou, fiquei sem fôlego quando eu li aquilo pela primeira vez. E me lembrou o momento. Não é tão impactante quanto, mas pra mim valeu quando a gente vê esses personagens interagindo, né? É o novo, Naruto e Sasuke, é Boruto e Kawaki. Só que aí, no finalzinho do capítulo, na última página, o Sasuke nota que algo aconteceu com o Naruto. Ele só tá desmaiado? Eu acho que não, galera. Eu acho que o Naruto morreu. De novo, prepara o choro. Porque Kurama explicou sobre o modo Baryon. Se você usar esse modo, você vai morrer. A morte é certa. E o Naruto ainda assim quis usar. Teve umas explicações que vocês podem ver nos nossos vídeos anteriores. Que podem ser brechas pra o Naruto poder sobreviver. Mas não sei. Será que o Naruto entra em coma? Seria uma boa saída pra tudo acabar bem no finalzinho, nos últimos capítulos de Boruto. Termos final feliz com o Naruto saindo do coma. De repente, quando toda essa história de karma acabar e pá. Pode ser, né? O Naruto em coma. E aí, véi, vamos ver como é que vai se desdobrar a história agora. Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre as especulações e teorias sobre os próximos acontecimentos de Boruto. Certo? Sempre nivelando as expectativas. Porque o Masashi Kishimoto deve fazer de uma maneira diferente. Eu não quero que ninguém fique decepcionado com a obra. Olha, galera. Confere o nosso link da Amazon aí na descrição. Tá bom? Eu sempre redireciono vocês pra página de mangás lá da Amazon. Mas saiba que se vocês quiserem comprar um videogame, um filme, um livro. O que quer que seja através do nosso link. Tranquilo. Porque comprando o que você quiser, a Amazon dá uma comissão pra gente. E sem nenhum custo adicional pra vocês. Então, tu compra o que tu quiser e ajuda o All Blue. Falar em ajuda, confere o nosso Apoia-se. Tá bom? Tá aí na descrição também. Confere as recompensas. Não esquece do básico. Dá like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E verifica o sininho. E comenta que eu quero ver as ideias de vocês. O fandom aqui do All Blue é muito maduro. Eu amo ver a capacidade retórica de vocês. Arrasem. E até a próxima.